Fala galera, ligado aqui no Litoral Nerds, beleza? Ó, hoje eu tô muito feliz, tô super empolgado, chegou meu celular, finalmente! Já tava alguns meses aí sem celular, por isso que eu não tava gravando vídeo, tava bem complicado. Mas finalmente chegou, tô muito feliz. Eu ia fazer um unboxing, né, mostrando ali, abrindo a caixa, tudo e tal. Mas infelizmente, né, aconteceu algumas coisas e eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu. Foi, olha, demorou pra chegar esse celular, foi bem complicado mesmo. Aconteceu umas paradas meio erradas aí, né, com a questão da compra. Mas finalmente chegou, finalmente foi tudo resolvido, consegui comprar meu celular. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ele tá na caixa ainda. Eu ainda não abri, né, mas como ele não foi entregue aqui na minha casa, foi entregue na casa do meu pai, né, eu pedi pro meu pai assim que chegasse, poder abrir, né, e ver se realmente tinha um celular ali dentro, né. Porque eu vou explicar o porquê, beleza? Beleza? Então já vai deixando um like aí no vídeo pra fortalecer, beleza? E se inscreve no canal, a gente precisa muito do apoio de vocês. A gente tá quase chegando umas mil inscritas aí, falta um pouco, mas a gente tá chegando. E com o apoio de vocês eu acredito que a gente vai conseguir, beleza? Então vem comigo aí, eu vou contar o que aconteceu e vou abrir o celular aqui, vou dividir com vocês, beleza? E eu quero agradecer o pessoal lá do, deixa eu tocar a colinha aqui, é, Mobizu, eu acho que aí, eu acho que essa é a pronúncia certa, Mobizu, né, o canal aqui, vou colocar aí pra vocês, é, o canal que tem aqui no YouTube. É, a galera de lá é muito boa, porque eu vi o vídeo deles, né, falando sobre esse celular, porque eu tive que pesquisar, né, claro, questão financeira, né, os valores do celular, mas também, né, a qualidade. E eu fui lá, né, tava assistindo o vídeo, perguntei, eles responderam prontamente, né, queria saber se o celular era, né, tirar umas dúvidas e eles tiraram essa minha dúvida. Então agradeço demais, brigadão aí, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse celular, vou mostrar aqui, vou abrir pra vocês, ainda tá tudo no plástico, tá tudo certinho ali, e vou contar pra vocês o que aconteceu, né, por que que demorou tanto pra chegar esse celular aí, beleza? E tá aqui o celular, galera, é um Galaxy M52, né, da Samsung 5G, é um celular da linha intermediária, e eu pesquisei bastante ali, né, pra ver se realmente ele era bom, se realmente, né, ia atender, né, aquilo que eu preciso pra tá gravando meus vídeos, e realmente, e pelo preço também, né, também tem uma questão do custo-benefício, né, e caiu dentro do orçamento, é um bom celular, né, realmente pra poder gravar. Tem, faz boas imagens e tudo, né, pesquisei bastante, então tá aqui, ó, ele tá aberto, né, galera, ó, pode ver aqui que tá aberto aqui, porque o meu pai teve que abrir pra olhar, né, se realmente tinha um celular aqui dentro, porque eu comprei ele pelas Casas Bahias, né, e comprei no site e tal, nas Casas Bahias, e quem entregava era um parceiro das Casas Bahias. E aconteceu que esse parceiro, né, pisou na bola, pisou na bola, era pra ser entregue, né, em duas semanas, até duas semanas, e passou cinco dias, chegou um pacote, né, e aí eu fiquei mó feliz, né, minha mãe me ligou e falou, ó, chegou aqui o celular e tal. Só que quando eu fui olhar, era um pacote muito pequenininho, e na verdade não era um celular, né, foi entregue pra mim uma capinha de celular qualquer, eu não entendi, né, e aí, e lá no site ficou constado que já tinha sido entregue o celular. E aí começou, né, eu tinha comprado também, junto com esse celular, uma capinha e uma película pra ele, ó, vou pegar aqui pra vocês, tá aqui, ó, né, a película e a capinha, uma capinha simples, mas aí eu já peguei junto, né, ó, tá até aqui, ó, M52 5G, então peguei junto, já, né, e foi, a capinha foi entregue, tudo normal. Mas o celular, não, em vez de entregar o celular, eles entregaram uma outra capinha. E o que aconteceu? Lá deram baixa, falou, não, já foi entregue. E aí começou, né, tive que ligar nas Casas Bahia várias vezes, várias vezes, é, minha esposa ligando lá, ó, pô, aconteceu isso, aconteceu isso, aquilo. Infelizmente, a gente pegou alguns atendentes, né, pelo menos um, teve um atendente ali que foi bem, bem grosseiro, né, o cara desligou na nossa cara, não, é, foi bem complicado, a gente pediu pra falar com, com o supervisor, né, pra poder resolver essa situação, porque já tinha ligado várias vezes e ninguém resolvia. Então a gente pediu, né, pô, tem como falar com o supervisor pra ele poder resolver e tal, aí o garoto, né, o rapaz falou, não, não tem, e pum, desligou na cara. E aí depois, né, de tantas tentativas, uma atendente lá foi muito bacana, ela chamou o supervisor, a gente conseguiu resolver e depois de, né, de cinco dias, eles estornaram, né, eles falaram que realmente tiveram problema com esse parceiro, romperam, né, com esse parceiro aí. E aí eles conseguiram, né, resolver, fizeram o estorno da compra, né, cancelaram a compra, devolveram o dinheiro e, e aí eles falaram, ó, se você quiser comprar novamente com a gente, agora vai ser direto com as Casas Bahias. E aí você pode comprar e você vai ter um desconto, né, o valor que você ia pagar antes, agora o celular já não tá mais com aquele desconto, mas a gente vai te dar o desconto. Então, pô, ponto positivo aí pra Casas Bahia, obrigado, e apesar de toda a situação que aconteceu, acabou resolvendo. E em cinco dias chegou o celular, né, chegou hoje, e eu tô muito feliz, vou abrir aqui pra vocês, né, eu ainda não vi, eu, minha esposa queria abrir o celular de qualquer jeito, falei, não, não abre porque eu vou gravar um vídeo e vou mostrar, né. Então tá aqui, ó, a capinha dele, show de bola. Vamos lá. Aí, galera, tá aqui. Ele é meio, é um azul, um azul escuro, né, bem bonito, tá no plástico, ó. Opa, calma aí. Ó, tá no plástico aqui, ó. Tem até uma digital aqui, acho que deve ter sido do meu pai. E... Ainda, ó, show de bola. Tamanho dele é bom, ó, tamanho bom, ó, legal. Tela boa, né, aquela tela de bordo, né. É, não é de bordo infinita, mas, é, parece bem legal, gostei. E... Dentro, né, da caixinha, veio o carregador. Aliás, só veio a caixinha do carregador, né, o cabo. A não ser que... Ah, o vídeo tá... O cabo tava aqui, galera. Aqui, né, não sei mexer direito, né, a gente... Achei muito leve, mas o cabo tá aqui, ó. Tá aqui, ó, veio o cabo junto aqui, ó, também. Então, tá tudo certinho. Cadê a caixinha? Ô, meu, tô mais atrapalhado aqui. Certinho, ó, show de bola. Então, tá tudo certo. Veio tudo certinho aqui no... É... Com o celular, tá tudo... Tudo que tava prometido foi entregue, beleza? Aqui tem aquela chavinha, né, pra poder abrir... Ó, chavinha pra poder abrir. E aqui dentro... Ah, aqui dentro veio o manual, né? Aí, tô me atrapalhado aqui, gente. Aqui veio o manualzinho. Vem tudo sobre o... Sobre o celular aqui. É isso aí. Então, tá aí. Finalmente tô com o meu celular, né? Em breve vou poder tirar fotos, gravar com ele. Tô bem feliz mesmo. Era o que eu queria, né? É... Questão financeira... É... Era o que dava pra mim comprar, né? Tava dentro do orçamento, né? Eu não queria pagar mais que dois mil reais no celular, né? Nesse momento. E ele tava... Ele tava custando... Mil setecentos e noventa e nove, né? Quando eu fui tirar lá no site. E aí tava com desconto, saiu por mil e... Mil quatrocentos e alguma coisa. Porque eu peguei a capinha junto, então saiu por mil e quinhentos por aí. Mais ou menos. Então, pô... Show de bola, né? Tava quase dois mil, saiu por mil e quinhentos. Show de bola. Então, valeu muito a pena, né? Apesar de tudo que aconteceu, apesar desse enrolo aí que teve... Apesar... Apesar de tudo que aconteceu, né? Desse enrolo aí que teve aí tudo aí. Mas finalmente chegou um preço muito bom, né? Mil e quinhentos reais, né? Agora, se você for pesquisar, ele tá entre isso. Mil setecentos a mil oitocentos. Então, assim... Mas, pô, eu paguei mil e quinhentos. Tá valendo a pena, né? Valeu a pena. E aí também veio a capinha, veio a película. Tudo junto. Deu mil e quinhentos. Show de bola. Então, valeu muito a pena. Tô muito feliz. Em breve vou tirar umas fotos. Vou filmar com ele. Vou colocar junto nesse vídeo pra vocês verem aí, né? Como que é as imagens que ele produz. E também, né? Vou filmar um pouquinho com ele pra vocês verem também como que é o som, né? E a imagem gravada por ele. Beleza? Tá aí, tá desbloqueado. Já instalei alguns aplicativos, né? E é isso aí, ó. O celular é muito bom. Bem levinho. E... Tô gostando, tô gostando. Vou tirar umas fotos. Gravar uns vídeos aí. E vou colocar aqui pra vocês verem um pouquinho da imagem dele. Tanto de noite quanto de dia, né? Beleza? Valeu. Galera, muito obrigado aí pra você que ficou até o final do vídeo. Deixa aquele seu like pra fortalecer. Se inscreve no canal e segue a gente aí que agora vai vir muito vídeo. Eu vou gravar bastante agora. Beleza? Tô muito feliz por essa aquisição aí desse celular. Tava precisando muito. E valeu pelo apoio. Tamo junto, galera. Até a próxima. Tchau.